Continuação da homenagem a Herbert Barthes com o busto em Rolândia. Quando eu apresentei em 89 uma homenagem ao Herbert Barthes, foi em conjunto com a família Umberhal, que é parente do Herbert. E eles ficaram tão felizes com essa homenagem que eles proporcionaram uma grande festa, um churrasco, lá na Chácara Rolândia. Foi inesquecível. Arthur Umberhal, Carlito e o Herbert Barthes, toda a família. Ex-aluno do Colégio Rond, expõe projeto no México. Ah, eu eri. Agora que eu vi. Tatu Posseiro. Muita atenção. Teve mudanças aí no trânsito em Rolândia. Segundo o Oktoberfest RAN, neste sábado, já aconteceu.